Está todo mundo feliz. Graças a Deus saiu a nossa estrada. O Avante Sombrio vem contemplando em diversas áreas, tanto na saúde, na educação e também no social, mas vem firme nas obras. E essa aqui é uma rua que os moradores já vêm pedindo há um bom tempo e a gente vem agora chegando nessa rua fazendo a sua extensão de mais de um quilômetro, uma rua que era guardada por muitos moradores. É uma das últimas ruas a ser pavimentada, então é um avanço muito grande na questão de pavimentação no perímetro urbano da cidade. Ah, essa rua aqui antes da pavimentação, ela era muito cheia de buraco, ela empossava tudo de água aqui, sabe? Ah, ela era bem ruim, era toda esburacada, cheia de areia, daí levantava o poeirão, né? E a gente estava esperando, né? Conscioso para sair a rua aí. Agora a gente está bem feliz. Investimento de mais de um milhão de reais, contemplando esses dois bairros, tanto o bairro Nova Brasília, quanto o bairro Januária. A nossa rua, ela tinha muito pó, dias de sol mesmo, era muito pó, e os caminhões, o pessoal que passa aqui, e aí eu, por ter no caso a minha lavação, pelo dia de chuva que dava muita lama e tal. Esse compromisso com os moradores aqui, que ia ser feita essa pavimentação, diferente de algumas ruas que foi feita em uma, duas, três, até quatro etapas, essa aqui está sendo feita em uma só etapa, como falei, mais de um quilômetro de sua extensão. Não tem nem palavra para dizer, né? Porque isso aí vai ser muito bom para nós, né? Para a comunidade toda, né? Para nós todos vai ser bom. Valoriza o terreno, né? E daí fica um bairro mais bonito, né? Porque é tão feio aquelas ruas assim, sem calçamento, né? Tudo feio. O seu imposto que você paga, o seu IPTU, é onde a gente pode avançar na pavimentação dos bairros, na cidade, no interior, por todo o sombrio. É muito gratificante, não só a minha rua, mas como todo o município está tendo esse retorno. De uma valorização, não só na questão da infraestrutura, como da saúde e tudo mais. É um bonito bairro, né? Tudo calçadinho é outra coisa, né? É outra vida, né? Muito satisfeito, só de agradecer nisso. Estou bem feliz, a gente está tudo feliz aqui. Um abraço. Muito obrigado, pessoal, 212. 512. 512. 513. 515. Legenda Adriana Zanotto